da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Srs. e Srs. Deputados, que registre sua presença nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1024, de 2015, no primeiro turno, da qual o designou como relator, deputado Ivair Nogueira. Passa a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e votação dos pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento retirado do Projeto de Lei nº 901, de 2015, deputado Braulo Brás. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de Lei nº 1030, de 2015, que institui a política de inclusão produtiva de Minas Gerais e das outras providências. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Relator, deputado Fabiano Tolentino. Em sua ausência, avoca a relatoria e passa a ler o relatório. Projeto de Lei, do deputado Sargento Rodrigues, que institui a política de inclusão produtiva de Minas Gerais e das outras providências. A proposição foi distribuída na Comissão de Constituição e Justiça, Desenvolvimento Econômico e Fiscalização Financeira, Samatara, para delas receber o parecer. O mérito do projeto e compete a essa comissão examinada, verificamos que a iniciativa do autor tem o objetivo de geração de emprego e renda, incentivando produtores e microprodutores ao crescimento dos seus negócios, possibilitando a inserção dos seus produtos nos maiores mercados de consumo. Assim, por atender a sugestão apresentada pela CEDES, apresentamos ao final desse parecer o substitutivo número um, que acrescenta o projeto, os princípios, os objetivos e os instrumentos da política da inclusão produtiva. Em discussão, o parecer, em votação, os deputados que aprovam e permaneçam, como estão, aprovando. Requerimento 10.201, deputado João Leite, que requer que seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providência, que seja concedida ao senhor Ossi Sirley, embaixador de Israel no Brasil, título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam e permaneçam, como estão, aprovado. Requerimento 10.294, 2018, requer que seja formulado o voto de congratulação com a Luísa Malabi, presidente da Belotu, pelo excelente trabalho que vem realizando à frente da empresa, colocando Belo Horizonte definitivamente no mapa do carnaval brasileiro. O autor, deputado Ricardo Faria. Os deputados que aprovam e permaneçam, como estão, aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Sob a mesa, requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva. O deputado subscreve, requer que seja nos termos do artigo 100 do pedimento ter sido realizada audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico, no município de Camanducaia, para debater o desempenho da economia do setor turístico, que permitiu o distrito Monte Verde alcançar o topo do ranking nacional de turismo. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam e permaneçam, como estão, aprovado. Requerimento, deputado Paulo Guedes, Rosângela Reis, Dalmo Ribeiro, Ricardo Faria. O deputado que subscreve, nos termos regimentais, seja solicitado, junto à presidência dessa Assembleia, a realização de foro técnico, com a finalidade de discutir o projeto de lei 4.773, de 2017, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto de arrecadação do ICMS, pertencidas ao município, esclarece que, pelo play do teor semelhante, será apresentado na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam e permaneçam, como estão, aprovado. Requerimento, deputado Selim, do Cito Atosel. O deputado requer que, seja conforme o artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico, para debater os impactos das novas tarifas para importação de aço e ilumínio decretado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do setor siderúrgico, especificamente na economia mineira. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam e permaneçam, como estão. Requerimento, deputado Selim, do Cito Atosel. O deputado requer que seja realizado o debate público da Comissão de Desenvolvimento Econômico, para debater os impactos das novas tarifas de importação de aço e ilumínio decretado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do setor siderúrgico, especificamente da economia mineira como um todo. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam e permaneçam como estão. Requerimento, também, do deputado Selim de Citrocel, que requer também um debate público da Comissão de Desenvolvimento Econômico, também sobre o assunto do setor siderúrgico, pelas medidas adotadas pelos Estados Unidos. Deixa que receber esse requerimento, por guardar semelhança para o requerimento desaprovado. O deputado também, requerimento também do Selim de Citrocel, também requer que sejam discutidas as tarifas de importação de aço e ilumínio decretada pelo presidente dos Estados Unidos. Deixa de receber o requerimento, também, por guardar semelhança. O deputado também, requerimento também do deputado Selim de Citrocel, para debate público, para debater os impactos das tarifas decretadas pelo presidente dos Estados Unidos. Deixamos de receber também, por guardar semelhança para o requerimento já aprovado. Requerimento também do deputado Selim de Citrocel, que, para que seja feito um debate público da Comissão de Desenvolvimento Econômico, para debater os impactos das tarifas dos Estados Unidos. Também deixamos de receber, por guardar semelhança a requerimento já aprovado. Requerimento também do deputado Selim de Citrocel, para debater a Comissão de Desenvolvimento Econômico, fechamento de empresas, redução de produção de pós-trabalho, particularmente diante das novas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Também deixamos de receber, por guardar semelhança, em requerimento já aprovado. Requerimento também do deputado Selim de Citrocel, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, para debater os impactos das novas tarifas para a importação de aço, também decretada pelos Estados Unidos. Deixamos de receber também, por guardar semelhança, com o requerimento já aprovado. Deputado, requerimento também do deputado Selim de Citrocel. Seja a audiência pública, para debater o impacto também do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Deixamos de receber o requerimento, por guardar semelhança, em requerimento já aprovado. Requerimento também do deputado Selim de Citrocel, para debater os impactos das novas tarifas, decretada pelo presidente dos Estados Unidos. Deixamos de receber também o requerimento, por guardar semelhança, por requerimento já aprovado. Sr. Presidente, para apresentar requerimento. Perfeitamente. Com a palavra o deputado Carlos Pimenta. Sr. Presidente, eu quero apresentar um requerimento, que é muito importante para nós, e nós estamos pedindo a vossa silência que marque o mais rapidamente possível uma audiência pública nesta comissão, aqui em Belo Horizonte, para debater a implantação do Distrito Industrial na segunda etapa no município de Montes Claros. Solicitando para convidar o presidente da Codemiga, o prefeito municipal de Montes Claros, o Sr. Adalto Marques, que é o vice-presidente da FIENG Norte, o Sr. Nilton Figueiredo, presidente da Associação Comissão Industrial, e o presidente da Câmara de Dirigentes e Logistas. Seria muito importante, presidente, a realização dessa audiência pública? Eu até pensei em realizá-la em Montes Claros. Mas acontece que, quando a gente leva para as cidades do interior uma audiência do porte dessa, da importância dessa, nunca que as pessoas daqui de Belo Horizonte vão. Impressionante. O secretário não vai, o secretário adjunto não vai, eles mandam lá um representante do segundo e terceiro escalão, que a pessoa, muitas vezes, não conhece nada, não tem poder de decisão. Isso tem acontecido constantemente nesse governo do Sr. Fernando Pimentel. E nós queremos que essa audiência seja realizada, porque Montes Claros já está exaurido o Distrito Industrial na primeira etapa, a primeira fase, já acabou, não existe um palmo mais de terra lá para poder trazer as pessoas que querem investir em Montes Claros. Nós estamos falando de uma cidade que tem crescido muito. Grandes empresas estão indo lá para Montes Claros. Por exemplo, nós tivemos lá recentemente, ao Pargatas, gera 4 mil empregos direto, e agora a Europharma é a maior empresa produtora de medicamentos de toda a América do Sul. Vai ser instalada em Montes Claros. E lá não tem terreno, a verdade é essa, não existe mais o local. A Prefeitura adquiriu um terreno contigo, primeiro, ao Distrito Industrial, é uma extensão do Distrito Industrial, mas não tem nenhuma infraestrutura, precisa fazer infraestrutura. Você não pode chegar lá, pedir a empresa, olha, pode instalar ali em qualquer local, não é dessa maneira. Então, nós estamos pedindo, encarecidamente, que a gente realize essa audiência. É o primeiro que eu pedi, que eu faça a Vossa Excelência, vamos marcar o mais rápido possível, trazer as autoridades, mostrar, porque Minas não avança se não houver desenvolvimento econômico. Não adianta o governo fazer refis, não adianta o governo querer vender o que tem de maior valor, que são as suas empresas, não adianta privatizar a Codemig. Isso acaba, o dinheiro acaba. O que nós temos que fazer é consolidar o desenvolvimento dos nossos municípios, descentralizar o desenvolvimento. E o maior exemplo é o norte de Minas. Nós temos ali, caro Roberto, a Sudene. A Sudene hoje, ela não está indo para a região, ela não está investindo, é uma vergonha o que o governo de Minas faz para não captar os recursos da Sudene. Nós tivemos, num ano desse aí, parece que é um ano atrasado, ano passado, recursos destinados a Minas Gerais no valor de 5 bilhões para trazermos empresas para a região mineira da Sudene. As empresas foram para lá? Não. Por que não foram? Porque nós não temos um escritório, nós não temos uma ação do governo, nós tínhamos o INDI, que é o Instituto de Desenvolvimento Industrial, e acabou o INDI. Desapareceram com o INDI, fundiram com a Codemig, e agora quer vender o INDI com o Codemig e tudo, quer passar isso tudo para frente, de afogadilho, no final do governo, no estertor do governo do PT, estão querendo vender o que a gente ainda tem um pouquinho aí, que é da Codemig, que é a mina de Nioba. Mas isso é outra história. O que eu estou querendo é ver se o governo se invista da responsabilidade, ele tem que entender que desenvolvimento econômico do norte de Minas se faz com o apoio à agropecuária, com o apoio aos projetos de irrigação e fortalecendo a indústria e comércio. E nós não temos esse fortalecimento. Ontem, não sei se o senhor recebeu um convite, foi lançado a Fênix, que é a Feira Nacional de Indústria, Comércio e Serviços. A 23ª edição, uma beleza. Vai ser em setembro, só vai lá. E a gente está vendo aí que não aparece um apresentante, convida o governo, não vai, convida o secretário, não vai, convida a Codemig, não vai. Então, deram as costas, não estão dando bola para o norte de Minas. Parece que querem voltar novamente à situação de miséria, de pobreza naquela região. Mas Montes Claros é forte. Nós não vamos entregar aí o ouro para os bandidos, não. Nós vamos lutar. E nós vamos trazer as ações do governo. Eu faço um apelo, já estive com representantes do governo, fiz um apelo a eles, não podem fazer o que estão fazendo. Eles têm que continuar a investir nas cidades que têm potencial para poder crescer, desenvolver o Estado. E o norte de Minas é uma dessas regiões, Montes Claros é uma dessas cidades. Então, minha solicitação, peço a V. Exª que nos ajude, que ligue pessoalmente para o doutor Marco Antônio Castelo Branco, que é o presidente da Codemig, um homem preparado, só está calado, mas que ele é preparado, ele está preparado para isso, para que ele possa vir a essa reunião, sentar conosco, sentar com o prefeito de Montes Claros, sentar com as autoridades do Norte de Minas e possa, pelo menos, nesse finalzinho de governo, já que a vaca já foi para o brejo mesmo, pelo menos nesse finalzinho de governo, ele possa dotar Montes Claros da segunda etapa, o Distrito Industrial 2, para que a gente possa trazer as grandes indústrias, gerar emprego e gerar riqueza, não só para o Norte de Minas, mas para Minas Gerais. Muito obrigado. Em votação, requerimento do deputado Carlos Pimenta. Os deputados que eu aprovo, permaneçam como estão, aprovado. Antes de encerrar aqui, dentro desse assunto colocado pelo deputado Carlos Pimenta, a questão realmente, deputado Carlos Pimenta, é que sem desenvolvimento econômico, sem uma política de desenvolvimento econômica séria, com o governo apoiando, e muitas vezes até não atrapalhando, já tem ajudado bastante os empresários quando o governo atrapalha, mas ele fazendo a parte dele, nós temos hoje, o empresário hoje no Brasil, o deputado Carlos Pimenta, ele é um herói, ele tem a carga tributária maior do mundo, ele tem os maiores juros do mundo, entendeu? Então, para se empreender hoje no Brasil, é uma dificuldade. Você hoje nos traz um requerimento, nós já vamos aqui aproveitar a sua presença aqui, junto com a assessoria, já vamos marcar essa audiência, para a gente discutir a questão do Norte de Minas, que é uma região que tem um potencial muito grande, mas que tem que ter os incentivos devidos, fiscais, também essa questão do distrito industrial, que você está solicitando aqui, que seja debatido, para que realmente haja desenvolvimento, porque sem desenvolvimento não há imposto, não há geração de emprego, bem, não tem saúde, não tem educação, não tem nada, não adianta, o dinheiro não cresce em árvores, então, a gente tem que promover, realmente, desenvolvimento, que aí a gente consegue ter recursos para as outras áreas do Estado. O governo precisa dotar as regiões de infraestrutura, precisa realmente colocar o que é a vocação de cada região, Montes Claros já sabe muito bem o que é a sua vocação, no Norte de Minas, mas a gente tem que trabalhar isso, a vocação de cada município, de cada região, então, realmente, é uma política de desenvolvimento econômico. Nós tínhamos uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que depois foi indexada a outra secretaria, mas que pouco tem sido feito, realmente, em desenvolvimento econômico, só herdou realmente o nome de desenvolvimento econômico. Então, você pode contar com o apoio aqui dessa comissão, desse presidente, para a gente realizar essa audiência o mais rápido possível. Registro aqui a presença do prefeito de Cajuri, Ricardo Andrade, que está aqui prestigiando a nossa audiência, também tem feito um grande trabalho lá na área de desenvolvimento econômico, instalou lá agora uma fábrica de chope, lá tem uma grande produção de tomate, e ele está procurando maneiras que o tomate de Cajuri, ele saia já beneficiado, em vez do tomate sair de lá, só o tomate, ele está levando para lá a indústria que beneficie, para agregar valor. Então, realmente, são soluções criativas que cada município tem que ter para realmente promover o desenvolvimento da sua região, da sua cidade. Eu agradeço, presidente, a receptividade, a vossa excelência, gostaria muito que a gente pudesse já deixar agendado mais ou menos uma data, ou pelo menos uma previsão, para que essa reunião possa acontecer aqui, mas eu insisto em que será muito importante que vossa excelência se empenhe pessoalmente, porque o prefeito aí, quero cumprimentá-lo, porque o que está acontecendo, prefeito, é o seguinte, as coisas importantes desse Estado, você não vê nem raço de ninguém, o povo está escondidinho, está fugindo mesmo de contato com a população, fugindo mesmo de contato com os prefeitos, o senhor deve estar sofrendo horrores lá no seu município, retenção de ICMS, de IPVA, retenção de Fundeb, retenção de tudo, é dinheiro seu, é dinheiro do município, isso que nós estamos debatendo aqui, não sei como é que pode, eu sou presidente da Comissão de Saúde, prefeito, e nós estamos fazendo um levantamento, refazendo o levantamento, nós já passamos dos 4 bilhões a dívida que o Estado tem com os municípios, o senhor município mesmo, o senhor tem muito dinheiro a receber do Estado, e eu estou orientando os prefeitos, se eu estou conversando com eles, para que eles possam, sabe o que é? Judicializar isso aí, senão o senhor não vai receber nunca, o senhor fica aí quietinho, bonzinho, cordeirinho, oh, meu Deus, eles vão passar para o senhor igual um trator, em cima, vão esmagar, vai ir a nada, vai pulverizar, e é o que eles estão fazendo. Então, vários municípios, já existe jurisprudência, entraram com ação civil pública, estão ganhando, estão tendo ganho de causa, porque se deixar, sabe o que o governador falou? Que vai acertar a saúde, no momento em que o Estado fizer um encontro de contas com o governo federal, eles alegam que o governo federal deve 135 bilhões, e o Estado reconhece uma dívida de 85, então, pelas contas dele, tem 40 bilhões, 40, 40 não, 50 bilhões, quase 50 bilhões para receber, aí eles vão pagar o senhor, sabe quando? No dia de São Nunca, sabe? Daqui a 10 anos, 20 anos, então, isso é o que está acontecendo, e eu faço essa homenagem ao senhor, porque hoje o prefeito, ele hoje é um herói, se o empresário brasileiro hoje é um herói, os prefeitos são heróis e são mártires, porque estão morrendo aí, amíngua, sem saúde, sem educação, com dinheiro todo retido aqui no governo do Estado, então, é necessário que haja uma tomada de posição, é necessário que essa casa aqui, prefeito, se invista de brilho, e possa enfrentar de peito aberto essa turma que está aí, porque, senão, o senhor não vai receber nunca seu dinheirinho. Deputado Cádio Pimenta, deputado Fábio Velar, nós vamos fazer, vamos nos empenhar para o sucesso dessa audiência pública, de convidar as pessoas, empenhar pessoalmente, indagam os deputados, se alguma matéria é ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. A... O que você quer fazer, senhora? O que é melhor? A ordem ordinária é a primeira vez. Transforma o ordinário na extraordinária? É toda terça-feira? Assim? Obrigado. Obrigado.